Olha pra mim, sou Luiz Martins, diretor-presidente do Westmóveis e separei uma casa com o terreno acima da média, quase 600 metros quadrados e é a mais barata hoje aqui no Alphaville 2. A que estava mais barata vendi há poucos dias. Este imóvel está numa alameda tranquila, próxima à portaria. Está pronto para você usar ou fazer um excelente retrofit, pois tem projeto para isso. O living para vários ambientes, voltado para o jardim e a piscina, proporcionando você usar ao máximo a casa e com uma ótima privacidade. A parte superior com quatro amplas suítes, a garagem no subsolo, mais um depósito. Aqui é o lazer. E o preço? Excelente, convidativo. Como eu disse, não tem outra casa. 600 metros quadrados de terreno, Alphaville 2, 3 milhões e 200. Ligue 4208 7777 Oeste Móveis.